...nária desta terça-feira e o 27, convidando o governo Alisson para fazer a leitura do projeto de lei. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, relator Alisson Berto de Oliveira, projeto de lei nº 22, barra 2018, de 22 de março de 2018. O presente projeto de lei é da Autoria e Iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a arrecadação das taxas de serviços fornecidos pela SC Trans, na forma que regulamenta a lei ordem nº 002, barra 2013 e seus anexos. O projeto em síntese tem como objetivo a facilitação da arrecadação, beneficiando assim os contribuintes deste serviço, e lembrando ainda que a SC Trans detém a autonomia administrativa e financeira, podendo executar atividades de arrecadações sem preferências, portanto, ela está apta para isto e depois fazer o repasse. E, além disso, o órgão autônomo municipal tem o intuito de oferecer desconto dos pagamentos destes serviços para aqueles contribuintes que pagarem as suas taxas até a data estipulada, beneficiando as categorias que não contribuíram. Segundo, voto da comissão. Desta tarde, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e no mérito pela aprovação do projeto de lei, nº 22, barra 2018, Sala das Comissões da Arrecada Municipal, 26 de março de 2018, Presidente de Neberguia de Souza, Relatório São Médio de Oliveira, Membro Antônio Moacir Leite Menezes, Fico. Apareceria favorável. Projeto de Lei Ordenária Municipal, nº 22, barra 2018, que dispõe sobre a arrecadação de taxa de serviços, com a licença de violência CETRANS, na forma que regulamenta a Lei Ordenária nº 002, barra 2018, seus anelos. O prefeito do município de Cajazeiro, Estado da Paraíba, José Almeida Meirelles de Almeida, no uso de suas atribuições legais, conforme nada do discurso da Lei Ordenária Municipal e demais legislações correlatas, encaminha a sugestão ao plenário desta Casa Legislativa que, se aprovada, sancionará a seguinte lei. Artigo 1º Cria-se a arrecadação única de taxa de serviços da Casa da CETRANS em relação ao serviço de vistoria obrigatória anual e expedição de alvaraz. Artigo 1º É faculdade ou contribuir, optar pelo pagamento em parcela unificada, mediante desconto de 20% até a data do vencimento da atualização no alto dos cadastros. Artigo 2º Cada categoria terá a sua data própria de vencimento, quais sejam alternativos e taxa até 31 de março de cada ano, transportes escolares, transportes de mercadorias e outros até 31 de abril de cada ano, mototaques até 31 de julho de cada ano. No artigo 2º diz que a responsabilidade de fiscalizar e arrecadar as taxas passará para a SC TRANS. Artigo 3º O não pagamento das taxas implicará a inscrição no título da ativa, cuja cobrança judicial ficará a cargo da SC TRANS. Artigo 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º Revolva a ser disposição e a contrária da lei do prefeito municipal de Cajazeiro de 19 de março de 2018. Prefeito José Albini Meirelles de Alcumel. Leia o projeto de lei, Mães Sáenz. Quer que leia a justificativa? Não. Não. Leia o projeto de lei Não. está na moção. O que? O que? O que? Não. O que? O que é? 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 Obrigado. De facilitar a arrecadação, beneficiando assim os contribuintes deste serviço. Lembrando ainda que o SC Trans tem autonomia administrativa e financeira, podendo executar atividades de arrecadação sem interferência. Portanto, ela está apta para isso e depois fazer o repasse. Além disso, o órgão autônomo municipal tem o intuito de oferecer desconto nos pagamentos deste serviço para aqueles contribuintes que pagarem suas taxas até a data estipulada, beneficiando as categorias que irão contribuir. O voto da comissão é apenas sua aprovação. Senhor presidente, em discussão? Só para justificar o nosso voto, fui procurado, inclusive, pela Associação dos Mototaxistas. Existe anuência por partes mesmas e, na qualidade de vereador, nós não poderíamos furtar e não poderíamos ficar ao encontro, ao desencontro da Associação. Portanto, para que fique registrado nos anais, o nosso voto também e tenha a nossa concordância. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, em votação, senhor Zé Luz, concordar com o parecer da Comissão de Justiça e Ação para o mesmo sentado. Aprovado o parecer. Coloco agora em discussão o projeto de lei ordinária número 22, barra 2018, que dispõe sobre a arrecadação de taxas de serviços fornecidos pelo SC Trans, na forma que regulamenta a lei ordinária número 002, barra 2013, 13 e seus anexos. O parecer, pela aprovação, o senhor Zé Luz, concordar com a aprovação do projeto, permaneça sentados. Aprovado o projeto. Caminho agora para a sanção do executivo. Eu declaro encerrar a sessão e vamos ter uma tolerância de 20 minutos para iniciarmos a sessão itinerante em homenagem ao Dia do Teatro e do Circo também. A primeira sessão especial itinerante em comemoração ao Dia Mundial do Teatro e o Dia Nacional do Circo. Convido para fazer parte da mesa o secretário teatrólogo Miratã de Assis, nesta sessão também representando o prefeito municipal. Convido o gerente operacional do Teatro Irmã de Espírito, Oswaldo Moresia. Convido o teatrólogo Francisco Hernandes. Convido o senhor Francisco Bernardo de Sousa, Neném Grupo de Paiassos. E convido também a atriz Marlene Roberto para fazer parte da mesa. Convido, Pedro Pepe, Engenheiro e Advogado para fazer parte da mesa. Convido o ator Ricardo Lacerda, também fazendo parte da mesa. Convido, Denis Cartacho, Produtor Cultural para fazer parte da mesa. Convidar a Carla Cristiane, atriz, para fazer parte da mesa Convidar o arturador da Nona Regional de Cultura, Orlando Maia Também para fazer parte da mesa E convidar Raílson de Sousa Coriol e a FU, nova face também para fazer parte da mesa Convido o primeiro-secretário, o presidente Eduardo Alves, para fazer a leitura do material Epitado da Convocação Presidente da Câmara Municipal de Regas Reiras, vereador Marcos Paulo de Sousa No uso de suas atribuições regimentais E de acordo com o Regimento Interno do Poder Legislativo Convoca os senhores vereadores e vereadoras A comparecer a sessão especial itinerante Em alusão ao Dia Mundial do Teatro Tendo o tema A Influência do Teatro Cagazelense do Estado da Paraíba A realizar-se neste dia 27 de março Às 18 horas No Teatro Ira Pros Pires Atendendo a propositura do vereador Ivelino Martins Ferreira Gabinete da presidência da Câmara Municipal de Regas Reiras 19 de março de 2018 Requerimento 100 número 1 de 2018 Do vereador Ivelino Martins Ferreira O vereador Ivelino Martins Ferreira Que este subscreve Requer na forma regimental e depois de ouvir o plenário Que o Poder Legislativo de acordo com a lei orgânica do município e regimento interno desta Casa Requer uma sessão especial itinerante no dia 27 de março de 2018 No Teatro Ira Pros Pires No Dia Mundial do Teatro Conteva Influência do Teatro Cagazelense do Estado da Paraíba Formação Público e Artistas Para debater junto com os artistas da Senada Neste termos Pedido de referimento Cagazelense 17 de abril de 2018 Vereador Ivelino Martins Ferreira O vereador propostor Convido a todos para ficarmos de pé Para ouvirmos o índio oficial do município de Cagazelense Cagazelense 17 de abril de 2018 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 Amém. 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 Convidar o vereador Ribeirinho Martins, autor da propositura, para fazer uso da palavra. Boa noite senhor presidente, boa noite companheiros vereadores, vereadora, minha saudação aos nossos companheiros da cultura, da arte, do teatro, da dança, companheiro Orlando Maia, lá dos anos 80 do GTE, do Grupo Teatral Esperança, nosso guerreiro Aldemir Cartacho, ator Ricardo Lacerda, de uma caminhada bem igual aos nossos tempos de teatro, meu querido jovem Deca, como o chamamos, que é um exemplar coreógrafo e talentoso, que mostrou que num programa de educação se pode formar crianças e dançar e montar espetáculo lá na Escola do Desembargador Boto. Mestre Pepe, carinhosamente, camarada sensível para as questões de nossa querida Cajazeiras, nosso companheiro, nosso companheiro, tem também muitas cenas que atrás, nosso camarada Francisco Hernandes, companheiro Oswaldo Moesia, que está à frente do nosso Teatro Ica, do novo Teatro Ica, nosso primeiro presidente da Federação Paraibana de Teatro, primeiro diretor desta casa, o Biratão de Assis, servidores da nossa casa Otacílio Jurema, que estão com a gente aqui hoje, nossa saudação a quem nos assiste pela TV Setão da Paraíba, meu abraço ao público que nos atendeu, grande polêmico ator dos anos 70, Tarsísio Siqueira, que tive a oportunidade de também contracenar com você, numa encenação ousada de poucos, que teriam a coragem de fazer o que fizemos nas ruas de Cajazeiras, nosso companheiro magnânio da luta, do levante da juventude, a nossa atriz lá do Terra, Grupo Terra, Leide Gomes, e a nossa querida professora Cleides Mar, que também esteve na cena do nosso teatro, lembro-me de uma intervenção em cima de um jipe lá de frente do prédio do bispo. Meu querido ousado Adriano Macaco, seja bem-vindo. Dudu Moraes, uma figura também dessa nossa caminhada desafiante. Minha querida atriz Daiane, eu fiz questão de citar um de todos os artistas que estão aqui, porque é fácil de alcançar todos eles, e o nosso querido Agnaldo Cardoso, que esteve na cena primeira do Novo Teatro Ica, com a gente, com o Hernandes, com o Ricardo, com o Juscelino, no fim de semana que abriu essa casa de espetáculo. E, cada vez mais, eu tomo consciência de que essa cidade, ela pode ser muito maior. Cada vez mais eu tomo consciência que a nossa responsabilidade deve ser muito maior. Cada vez mais eu tenho o olhar que nós temos também como grande potencial, além da educação, em tempos difíceis, que vinha até esse teatro numa caminhada de professores, além da educação, da comunicação, temos a arte cênica que influenciou os palcos da Paraíba do Brasil e do mundo. Essa cidade precisa, nós precisamos enxergar cada vez mais essa força do diálogo cajazeleiro. e eis que estamos em um novo tempo que recebemos esse equipamento nosso, da cidade de Cajazeiras, da comunidade artística, e que precisa muito ser fomentado, ocupado, palco e plateia. Precisamos, proponho, discutirmos aqui, não vou falar muito da história das décadas de teatro de Cajazeiras, temos muita gente boa que pode dizer lá dos tempos primeiros do teatro cajazeirense, do teatro da ousada revolucionária Ira de Cajazeiras, uma mulher além do seu tempo, que precisa se contar a história de Ica no livro, isso é necessário porque ela foi de uma ousadia necessária e olhando muito para os excluídos. Então, eu faço uma reflexão de que precisamos discutir as perspectivas de formação de plateia e formação de artistas, de bailarinos, de atores, de artistas circenses e isso passa por várias ações. algumas já acontecem, como é o caso dos espetáculos que circulam de muito tempo, a exemplo do Terrinha Boa, isso é formação de plateia, o espetáculo Trinca, mas não quebra que teve a coragem, o desafio de ir para os terreiros dos assentamentos na zona rural e de encontro a quem num depoimento após a apresentação disse eu nunca tinha assistido uma peça de teatro e crianças lá do campo porque quando se fala em campo se fala em estrada e água é tão difícil a vida que só pedem água e estrada mas elas as pessoas do campo dos recantos desse sertão precisam de arte precisam de teatro de música de dança e das outras linguagens da nossa arte elas precisam elas são dignas disso a gente precisa ver nessa plateia nessa nova era do Ica as pessoas da periferia as pessoas lá dos bairros periféricos lá do São Francisco lá do Mutirão todos tem direito a sentar nessas poltronas e nós precisamos ver alternativas para isso nós precisamos pensar nos programas que existem nós precisamos dar força a meia entrada do estudante sem algumas atitudes indecentes de algumas pessoas que buscam vantagem financeira para controlar a carteira de estudante de repente uma declaração da escola talvez possa quebrar essas coisas ruins se não houver um controle transparente correto por parte de quem regula isso de quem trabalha com isso existe o ID jovem existe o ID jovem que é um programa federal que as pessoas eu acho que eu tenho aqui um slide mas antes já que está ali a foto eu quero mostrar de forma necessária meu caro Bira o nosso teatro de arena lá da escola do Caique ele se transformou numa quadra de como é o nome desse esporte que tem o ferro não é? Speedball e a sensibilidade a vontade do companheiro Bira eu acho que pode desmanchar essa quadra de esbirbol e voltar a ser um teatro para as crianças da creche da escola do Caique nós precisamos pensar nesses espaços como a escola de música de Cajazeiras que é um espaço nobre construído lá na época do prefeito Quirino Antônio Quirino Moura não é isso? ou foi a Epitácio? Epitácio fundou uma banda de música e que tem aí uns equipamentos adquiridos para começar a dar aula para a meninada e eu tenho aí não sei se alguém pode me ajudar para mostrar uns dados do ID Jovem só para mostrar para vocês como é fácil até no celular você fazer o cadastro do ID Jovem e comprar meia passagem e comprar meia entrada no teatro no cinema em qualquer agenda cultural de uma cidade digo isso como alternativa de inclusão como também alternativa se aproximarmos do centro cultural Banco do Nordeste que tem uma agenda permanente de espetáculos e que precisam voltar para o ICA do signifisco que custeia muitos espetáculos é um instrumento que precisa ser é uma política que precisamos se aproximar dela diretor Oswaldo secretário Bira é muito fácil mas eu não vou explicar desse jeito aqui não eu queria se fosse lá mas não dá para explicar aqui não tenho dificuldade mas o ID Jovem é muito fácil no celular você tira uma declaração você se cadastra e tira a declaração para ter direito a meia passagem ter direito a meia entrada e para as pessoas de baixa renda é uma renda de até dois salários por família até 29 anos de 16 a 29 anos você pode se cadastrar no ID Jovem e ter o direito a meia entrada ter o direito a meia passagem e nós temos uma demanda além dessa questão do diálogo com ser retomada uma discussão que já foi fomentada em muito tempo até em sessões da Câmara que essa cidade ela é capaz de receber um curso de arte cênica se não um curso de arte cênica de nível superior vamos discutir no mínimo mas temos um curso técnico de arte cênica para essa cidade para a nossa cidade são meios de formação que não é coisa do outro mundo e nós temos que lutar por isso comunidade artística representantes da sociedade precisamos ver a FUNESC que já chegou nesse novo tempo do ICA com espetáculos e precisamos construir essa política com a FUNESC para levar também a produção de cajazeiras para outros recantos e esse circuito acontecer precisamos lutar pela melhoria do Centro Cultural Zé do Norte que leva o nome dessa grande figura da nossa cultura e que pode ser um teatro que antigamente a gente chamava teatro de bolso teatrozinho pequeno que dá para abrigar algumas produções culturais quando não aqui no nosso ICA que é o espaço principal e que os desafios foram muitos ninguém pode negar para chegarmos a esse momento aqui eu só afirmo que nunca houve nenhum ato desonesto nem de má vontade política mas desafios e erros e erros técnicos graves isso é fato mas agora é tempo de produzir plateia de produzir espetáculo é tempo de pensar nos espaços para os bailarinos para os atores que carecem muito temos uma sala aqui para ensaios e que creio que teremos cursos de teatro de dança precisamos dialogar com as escolas que tem espaços suficientes e fechados nos finais de semana tem um monte de gente de quadrinha de balé de hip hop que querem ensaiar e que estão com dificuldade nos espaços públicos que poderiam dar vida ter vida no final de semana e evitar que a juventude pudesse trilhar por outro caminho que não é saudável eu conversava com a amiga Andréa Poutinho preocupada com uma cultura que está ocorrendo lá na praça Nossa Senhora de Fátima de jovens adolescentes que estão se encontrando ali e viram a noite com muita bebida isso é carência é carência de lazer cultural de oportunidade de cultura então nós temos muitas leis que precisam ser otimizadas que precisam ser praticadas e essa construção ela não cai do céu se o movimento não for para a luta ninguém chega de bandeja entregando não o FUMINC está aí nós tivemos o edital do FUMINC de 2016 o Biratã chegou pagou a primeira parcela agora em desde perdão edital de 2017 e o Biratã assumiu a secretaria pagou a nossa primeira parcela dos projetos nós temos o projeto de uma escola de artes cêntricas que precisa ser discutida e sair do papel quem sabe nós temos uma semana cultural que é lei nós temos uma lei que trata de percentual da música cajazeirense nas emissoras de rádio nós temos o sistema municipal de cultura e nós temos um conselho municipal de cultura que eu já tratei eu não os companheiros de arte com nosso companheiro Pira para dar a portaria e fazer esse conselho acontecer porque é a representação da sociedade junto com o poder público para construir políticas há muito o que se conquistar há muito o que se incluir há muito o que se lembrar das nossas crianças dos nossos adolescentes que precisam ter oportunidade de arte de cultura de lazer então eu compondo uma frente parlamentar da cultura com o nosso companheiro ator Juscelero com o nosso companheiro músico grande intérprete Alisson voz de violão o nome é esse mesmo tem sobrenome que que possa mais do que voz de violão né nós temos esse compromisso além de todos os meus pares mas nós da frente parlamentar de cultura junto com o conselho de cultura junto com o teatro junto com a secretaria de cultura junto com a comunidade artística precisamos construir uma agenda positiva de produção cultural de formação de plateia de inclusão dos escurridos nesse espaço que não é só meu que não é só da sociedade de alto poder aquisitivo mas é um espaço de cajazeiras viva o dia internacional do teatro viva o dia nacional do circo vamos caminhar vamos buscar tornar essa cidade mais forte na arte cênica no nosso teatro na nossa dança no nosso circo porque esse é um caminho que eu não tenho dúvidas que vai fortalecer muito essa cidade e a região e que vai trazer dignidade para as pessoas excluídas principalmente que não querem só comida mas querem diversão e arte obrigado vamos dar o ar para o Francisco Hernandes para o apagismo da palavra boa noite a todos a todas eu gostaria de saudar na pessoa do nosso amigo Ricardo Lacerda todos os artistas de teatro aqui presente na pessoa do nosso amigo Ribeirino Martins todos os demais vereadores e vereadora a nossa plateia em nome de Leine Gomes nossa atriz do grupo terra é meus companheiros minhas companheiras do teatro da dança da música esse dia para nós é um dia muito importante importante porque nesse dia a gente celebra em todo mundo o dia mundial do teatro o teatro que nasceu das expressões mais rústicas de um povo e que durante toda a idade a idade média foi combalido foi proibido onde foram queimados todos os exemplares alguns sobraram só alguns sobraram mas que ele resistiu a todas essas intempéries todas e o sacerdócio de quem faz de quem faz é exatamente essa persistência essa assistência eu fico muito orgulhoso hoje nesse dia porque há trinta e três anos há trinta e dois anos e pouco essa casa se era entregue ao povo de Cajazeiras e o estado e o nosso país no dia vinte e seis precisamente no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco e nesse mesmo ano eu estava iniciando a minha carreira artística lá na capital paraibana para o meu orgulho com um Cajazeirense chamado Aliezer Rubim e eu caí no teatro por uma necessidade Jucineiro eu era tão tímido que eu tinha eu não falava eu tinha medo de tudo e eu vi esse cartaz eu era comerciado na época lá em João Pessoa e eu vi um cartaz que era um curso de teatro que me chamou atenção e eu eu quero fazer vou fazer para ver se eu melhoro a minha condição de comunicação que era horrível e aí eu fui lá e me inscrevi quando eu olhei o nome o coordenador do grupo Aliezer Rubim Aliezer Filho na época era Aliezer Filho e eu disse eu conheço essa pessoa e eu vim descobrir depois que Aliezer nada mais era do que filho de um padrinho meu Aliezer Rubim que eu morava no sertão eu morava aqui no sítio que está na Mamió e a o sítio tinha participação de Aliezer Rubim nessa propriedade e aí eu fui inclusive afiliado de Crisma de Aliezer Rubim e aí para ver como é eu estou contando aqui para ver como é como é que as coisas se encaixam e eu comecei o meu curso no dia 5 de abril de 1985 lá no Sesc na Lagoa ali na Lagoa quem conhece o Sesc e eu até hoje agradeço muito Aliezer agradeço como eu sei que tem alguém aqui em Cajazeiras e em outros lugares que também deverão estar me agradecendo por quebrar certas barreiras e foi uma barreira muito grande que ele me quebrou que com uma semana de curso do Sinelli Liese me colocou para fazer uma apresentação num texto dele chamado A Favorita do Imperador que nada mais nada menos era do que uma exposição dos maiores cartunistas do Brasil onde estava Ziraldo todo aquele povo estava lá no Sesc para fazer essa apresentação e me convidou para fazer o papel de Pedro II Imperador e quem ele bota para fazer eu como Imperador Nanego Lira como o Lacaio e Soio Lira como a Marquesa de Santos e Lenita Cabral que na época era minha companheira fazendo a Marquesa a Leutoldina e essa história enquanto eu pensava que ia estrear daqui um ano quando terminasse o curso não uma semana uma semana após o curso eu já estava fazendo me apresentando não só para uma comunidade de João Pessoa ou outra pessoa dali mas em um trabalho nacional nessa exposição e daí surgiu essa história do meu trabalho e aí consegui fazer com ele Soraya Sorria Videoclipes no Diato Santa Rosa Trinca Trinca mais do que era da época Tom Indica Baceira que era um personagem bem de rua que também me deu um suporte muito interessante nessas coisas e aí minha vida foi caminhando e tive a honra e eu quero chegar a um ponto importante 97, 87 eu fui eu fui lembrado e fui agraciado para conduzir a Federação para levar no teatro primeiro mandato como presidente da Federação onde quem tinha sido o primeiro presidente tinha sido o Viratão de Assis seguido por Buda Lira também de Cajazeiras Carlos Cardacho também de Cajazeiras quer dizer o tema que Rivelino e que Vira vai abordar é essa influência do teatro cajazeirense para o resto da Paraíba para o resto do país para o resto de muitos recantos desse país então foi assim uma história muito bacana e a minha vinda eu disse até ali tu trocou tu veio e eu vou para a tua terra quer dizer e hoje é nossa terra e eu gosto muito dessa terra quando cheguei aqui vim com a missão a convite de Rivelino Martins do nosso companheiro Francilino Francilino de Souza que foi nosso vice-presidente da Federação Paraivano de Teatro naquela época aqui para Cajazeiras e aí a gente começou a desenvolver vim com a missão de fazer redirigir a paixão de Cristo e aí nós conseguimos fazer outros espetáculos brinca mas não quebra e aí veio outros espetáculos o dia que veio Elefante veio É em Estado de Graça veio Palhaço Planeta Verde veio Ledefã veio A Feia de Caruaru veio As Maldita veio tantas coisas né que eu não anotei porque não tenho preocupação na quantidade a minha preocupação é estar fazendo o teatro acontecer e uma coisa que me orgulha muito desse dia é saber e fiquei muito feliz quando atendendo uma ideia do nosso companheiro Rivelinho na questão do projeto do Trinca Marinho Quebra Via Rural Fazer esse trabalho na zona rural onde o teatro seria impossível de ir mas como impossível é só impossível até o dia que a gente diz que ele não é impossível a gente foi lá e fez e foi por demais importância e a gente tirou uma grande lição daí de tudo isso que a emoção daquele povo de sentir o nosso trabalho de sentir ver uma peça de teatro a pessoas com 60 anos que nunca tinha visto uma peça de teatro pra ser assistido sabia nem como era como era o que era e levar e ver lá a coisa acontecendo isso gente pra mim é uma história muito bonita muito bacana e eu vejo ainda eu ainda vejo muitas discriminações eu ainda vejo muitas exclusões sabe sobretudo quando a gente percebe e vê que os nossos trabalhos o nível de trabalho que a gente tem e muitas vezes não a gente não sai daqui pra apresentar também eu fiz até um comentário essa semana na rede social dizendo o seguinte que gostei demais dos espetáculos que vieram de João Pessoa e de Campina Grande mas gostaria mas gostaria também de ver outras cidades que pudessem ver os trabalhos de Cajazeiras do sertão paraibano se apresentando em outras cidades como foi isso aconteceu em tempos atrás já aconteceu nós já fomos aqui com o espetáculo para a Areia já fomos com o espetáculo para João Pessoa para Campina Grande para Pombal para outros lugares seria muito bom que existisse uma política de descentralização que pudessem levar também o que produz se aquilo eu tenho até uma proposta aqui uma sugestão a fazer que assim a cada espetáculo que vem de João Pessoa que vá um daqui para lá ou de Campina Grande ou de outras cidades só assim a gente vai criar um intercâmbio e a nossa arte também vai ficar conhecida porque eu não pelo fato de ter sido um trabalho da gente que fez a abertura desse teatro modéstia a parte mas eu acho que não ficou devendo nenhum centavo a nenhum espetáculo de qualquer lugar do mundo eu acho que foi um trabalho muito bacana os três trabalhos que apresentaram aqui foram de fino gosto começando com Trinca Mais Não Quero em Terrinha Boa que é um grande espetáculo como o espetáculo de Marcelo Fioza eu acho que é assim eu acho que é preciso que esses espaços eles estejam exatamente sendo utilizados com a nossa arte sobretudo com a nossa arte sem discriminação eu não estou aqui para botar barrar ninguém que ver não porque tudo isso é referência agora é preciso que se dê também espaço para que quem ficou daqui quem é do sertão se apresente também nos grandes centros porque senão aí nós vamos trabalhar de uma forma isolada e uma forma discriminatória e eu não acredito nesse tipo de trabalho ok gente eu fico muito feliz eu fico por aqui desejando a todos os teatristas meu amigo Aguinaldo que está ali todos os companheiros que eu não citei os nomes mas o meu amigo Marinha Francilino já falei meu amigo meu grande companheiro ali grande guerreiro que a gente tenha melhores dias que a gente tenha políticas menos exclusivas e mais participativas é isso que o nosso teatro precisa é isso que a gente gosta de fazer e não basta só construir democracia para os outros obedecer não a gente precisa criar a nossa a nossa democracia para que a gente possa também participar e ser inserido nela muito obrigado mais uma vez um carinho e viva o teatro e o discípulo também muito obrigado é registrar aqui a presença da representante da gerente da ONU Regional de Educação Andréa Braga professora Cláudia Messias nós temos aqui oito horas dos inscritos ainda então vamos estipular aqui eu convido a Cláudia para vir para a mesa representando aqui a nova gerência nós temos oito inscritos aqui então nós vamos estipular um tempo cinco minutos para cada um senão nós vamos ficar aqui até nele da noite certo e o recado é simples e objetivo agora a palavra é do Roselano Lopes passar esses cinco minutos boa noite boa noite a todas e todos presente aqui nesse momento tão importante sessão em alusão ao dia internacional nacional do teatro como também ao dia nacional do circo gostaria de inicialmente saudar o diretor do nosso teatro teatro o nosso Oswaldo nosso amigo Oswaldo Moeza cumprimentar a sua excelência o senhor presidente nobre vereador Marcos Barros de Souza demais colegas vereadores vereadora Lea Silva cumprimentar as autoridades aqui presentes em nome do senhor secretário Miratão de Assis saúdo ainda o nosso amigo Mainha peço licença Mainha para em seu nome saudar as demais autoridades que compõem a mesa saudar e parabenizar o colega vereador Rivelino Martins pela propositura da sessão dizer que o colega foi muito feliz e eu não poderia deixar de vir aqui a esta tribuna para lhe parabenizar pela propositura da sessão não poderia também desperdiçar a oportunidade de fazer um agradecimento de forma pública aos celestes do senhor governador Ricardo Turquinho pela sensibilidade da reconstrução não posso assim dizer do nosso teatro mas eu ainda volto as saudações porque eu não posso deixar de saudar a seleta plateia e aí eu saúdo todos que aqui se encontram no auditório na pessoa do teatrólogo e nosso assessor o senhor Tarciso Siqueira em nome do senhor senhor Tarciso eu saúdo toda a plateia como também todos os teatrólogos e todos os artistas que se encontram presentes aqui na tarde e noite de hoje mas como o tema é justamente um diálogo sobre o teatro como também o circo a gente trouxe aqui alguns dados que gostaria de pedir atenção das senhoras e dos senhores dia do circo a data foi criada em homenagem ao palhaço brasileiro Abelardo Silva conhecido como Piolim ele nasceu dia 27 de março portanto é a data de hoje em que comemora o dia nacional do circo foi criado em 27 de março de aliás como eu ia dizendo ele nasceu o palhaço Abelardo nasceu em 27 de março do ano de 1897 no circo que estava armado na cidade de Ribeirão Preto interior de São Paulo seu crescimento ocorreu dentro do circo pois seus pais eram artistas circenses foi criado o circo do Piolim que trabalhou cerca de 30 anos Abelardo faleceu na cidade de São Paulo em 4 de setembro de 1973 com 76 anos além de ter tido um reconhecimento internacional seu trabalho inspirou muitos outros palhaços no Brasil e no mundo embora sua atividade mais conhecida seja como palhaço ele foi um artista múltiplo pois também era malabarista contorcionista mímico e músico do circo a história do circo é bem mais antiga do que imaginamos pois esse conceito já foi encontrado em estudos da atividade acredita-se que gregos romanos egípcios chineses indianos já praticavam algumas atividades que hoje relacionamos com a arte de cincense na Roma Viga destaca-se o circo Máximus uma grande arena onde aconteciam apresentações de jogos e de entretenimento para uma plateia de cerca de 150 mil pessoas hoje restam somente algumas ruínas que provam a sua existência no entanto foi no século 18 na Inglaterra que o circo tal qual conhecemos hoje ganhou vida e se espalhou pelo mundo no Brasil o circo chegou quase 100 anos depois por meio de imigrantes europeus e agora a gente traz alguns dados relacionados ao teatro como é sabido o teatro surgiu na Grécia no século VI antes de Cristo e passou por várias transformações e criatividades dos teatólogos e atores em suas belíssimas encenações diante dessas informações sabemos que é um tema muito abrangente e rico de se detalhar o teatro é considerado hoje como uma das artes mais completas no meio artístico podemos citar os atores de televisão cinema sempre tiveram como sua formação básica o teatro podemos também dizer que o teatro é uma arte completa porque ela penetra em vários campos profissionais como o advogado que quando está atuando no tribunal do júri muitas das vezes ele recorre às artes cênicas em sua atuação os grandes oradores que queiram ou não usam das artes usam das técnicas cênicas como a gesticulação para se projetar bem nas suas apresentações seria o infinito citar as profissões que o teatro abrange quero citar o grande teatrólogo paraibano Paulo Pontes que se destacou no cenário nacional e internacional com produções como Gota d'água em parceria com Chico Buarque para a Iberbar e o sucesso da televisão a grande família entre outros sabemos que estamos nesta casa de espetáculo que tem o nome da grande dramaturga diretora e atriz Iretus Brocos Pires Dona Ica em saudosa memória e mãe do nosso amigo doutor Saulo Pérez nosso querido Pepe que é o abraço nesse instante que dirigiu o grupo TAC entre os atores podemos citar em saudosa memória Laci Logueira Geraldo Lugero e João Bosco do Nascimento os que fizeram parte desse grupo que se destacaram em diversos setores profissionais como o exemplo de Maílson da Nóbrega ex-ministro da Economia Júlio Coelho Escrivão Francisquine Advogada Professor Chagas Amaro Telma Rulim Cartacho Tantino Cartacho e tantos outros depois surgiu a Metac que teve como destaque os atores Tarcísio Siqueira Cubiratã de Aziz Francinaldo Freitas Ivan Braga Hermes Felindo de Brito Joaquim Alecá entre outros o Crutac criado pelo teatrólogo hoje nosso secretário de Cultura o Biratã de Aziz e o grupo de teatro de Eliezer Filho que se destacou nacionalmente com a peça Fecho de Estrada depois surgiram novos grupos que se passaríamos a noite toda nomeando mas que não deixam de ter um brilho especial deixo aqui os meus agradecimentos a todos os atores os artistas cajazeirenses da Paraíba e por que não dizer do mundo mais uma vez o nosso boa noite e muito obrigado eu agradeço a Vossa Excelência quero pedir licença para sair porque eu vou participar do reunião mas antes eu queria fazer um registro que há 11 anos atrás eu gravava o nosso primeiro DVD aqui no Teatro Ira de Espírito e aqui eu parabenizo o colega vereador Iverino Martins pela propositura de realizar essa sessão itinerante aqui no teatro até para valorizar os teatrólogos quem trabalha com circo como nosso amigo Nenê Palhaço acho que ele não está mais aí mas dizer da satisfação que logo após a gravação do nosso DVD o Pagodão S.A. gravou o seu DVD estourou em todo o Brasil Eduardo Batera também gravou o seu DVD Juliana Levina também gravou o seu DVD aqui no teatro e depois de 11 anos estamos de volta aqui no dia do teatro para comemorar e dizer da satisfação de compartilhar com todos que fazem cultura do Tegazeiro nessa tarde do dia de hoje muito obrigado convidar agora o Dr. Salvo Pérez Pires para fazer uso da palavra e convidar o vice-presidente Moacir para assumir aqui a presença meus senhores meus senhores tentarei ser mais breve serem breve porque não tem o nome da oratória graças graças a nada não foi não foi conseguido por Deus nem trezei nem fiz nem o curso de teatro queria saudar a mesma do nome do presidente Moacir David Mereza Leacir e Lealemartins que foi baluado nessa reconstrução do teatro que ficou melhor ficou mais bonito ficou mais mais o nosso nome de cada vez e quero ter algumas considerações sobre um pouco da história do teatro e o que vamos fazer quero saudar o povo o meu amigo Cláudio que aí se encontra e as demais autoridades presentes e pedi desculpas pela minha oratória mais do que pausada cada vez na época minha mãe que saiu eu como criança tinha um movimento cultural teatral e tinha um movimento cultural que era reclamação que eram outras outras que eram reconhecidas e esse esse movimento se se concretizar o pecuo da morte da trágica morte da minha mãe em 1979 é quando seu amigo Wilson Braga que fazia que ela fazia ajudava principalmente na área da política resolveu construir um teatro na amiga dela da amiga dele certo então fez fez e fez uma verga para fazer uma reforma no monstro milanês e simplesmente ele construiu esse teatro aqui no lugar onde se encontra o outro certo mas no tempo de Donaí existia não existia um teatro à altura aqui em Cajazeiras e nós temos que ver eu quero saudar tardinho o Iratan que participou desse tempo fez 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 parte estimulou todo esse movimento que atrapa existia 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 o TAC depois tinha o PEDAC o TAC depois foi o Fogo do Terra e finalmente nós conseguimos por obras da 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 nós tivemos a nossa casa o nosso teatro ele inaugurava certo em 1985 como já já foi dito e o o que se teve depois foi o seguinte foi um certo um certo um certo parada nos movimentos culturais e Cajazeiras também por vários motivos inclusive a financeiros e outros motivos tem uma certa parada e depois quando teve quando o Ricardo ficou que assumiu a governança para a ilha ele fez questão de não fazer uma reforma em refazer o teatro de Cajazeiro que ficou melhor ficou mais bonito ficou mais a cara de Cajazeiro mais a cara do teatro do movimento teatro que existia na época de Iribos e na época de na época que eu vi que ainda o de Miratã na época de Tassi Siqueiro que fez o Tati Presente mas é uma pessoa muito importante certo então o que eu queria dizer para vocês era mais ou menos o seguinte antigamente nós não tínhamos uma casa de espetáculo uma casa onde nós já pudéssemos apresentar e desenvolver nossas artes sempre e outras artes certo hoje nós temos e hoje nós temos uma responsabilidade muito maior que é ocupar esse espaço ocupar esse teatro e fazer isso aí agora que está nas nossas mãos nós é que temos que desenvolver nós é que temos que fazer e fazer com que as novas gerações se interesse criar a plateia criar grupos de atras criar grupos de outras e outras artes que possam se apresentar que possam ocupar esse teatro com a dignidade e a pujança que dessa hora que nos foi ofertada por obrigação também pelo nosso governador do estado isso aí e quero agradecer como minha irmã já agradeceu em para o governador pessoalmente em nome da da família certo e dizer que o pessoal mais novo Macar que está aí presente Beto que está lá certo que a gente tem essa responsabilidade de levar para frente as artes de nossa cidade e que a gente possa fazer isso a contento e a altura do teatro que nos é ofertado certo isso aí vou dar lugar porque simplesmente não sei nem eu tenho pessoas que sabem falar muito melhor do que eu vou evitar os de se tedear com meu oratório é paupé muito obrigado boa noite a todos com a ausência do presidente Marcos Borgo assumo neste momento a mesa e comunicar a todos que estão aqui principalmente os novos vereadores e os convidados que logo após o encerramento da sessão vai ter uma peça a feira de caro aroi então vamos estilizar para poder marcar aquele tempo que foi determinado pelo presidente Marcos Borgo convido o vereador Juscelino Félix para fazer uso da palavra cinco minutos mais boa noite a todas e a todos senhor presidente nobres vereadores vereadora convidado secretário de cultura artistas aqui presentes meu amigo companheiro de longas estradas de teatro de Carla Seda nosso querido Deca da dança Hernandes Oswaldo diretor do teatro Ica a nossa querida professora aqui representando a nona gerência de educação Marinha da nona gerência de cultura aqui do estado senhores e senhoras que presentes tudo é muito bonito as cortinas se abrem começa o espetáculo mas não imaginem vocês antes disso o que é que acontece é a catempa é a cuia pedindo esmola para fazer cultura eu sei quanto a gente sofre quero aqui para adenizar o governo do estado pelo teatro limpo está limpo perfeito muito bonito mas a pauta aqui custa 200 reais para a gente se apresentar e se eu vou usar o antes se você o espetáculo amanhã se eu prestar hoje para fazer um ensaio outra coisa eu pago mais 90 reais e se eu tiver que me apresentar depois mais 90 aí se depois da manhã eu tiver que fazer alguma coisa retirar meu senado é mais 90 reais eu acho que o governo tem que repensar isso essa política é difícil para quem está começando é dura porque se eu for usar um dia antes o dia e o dia depois eu vou pagar 300 e oito 90 com 90 é 380 né 380 reais é 184 é 184 eu acho para o sertão para os grupos que estão começando cara duro é a estrutura pública com dinheiro público o dinheiro dos nossos impostos a secretaria de cultura de cajazeiras eu fiquei muito feliz em ter o Biratão de Assis como secretário as pessoas podem até pensar porque a gente chamou Maria Calada e Carla Sede que é meu amigo mas a gente eu até conversei muito isso com o Ricardo o Biratão é muito mais articulado com a Paraíba com o Brasil até para poder nos ajudar muito mais do que o Ricardo da Sede mas secretaria de cultura sem dinheiro também vale nada e vem de muito e muito tempo isso não é coisa do prefeito Zé Odemi merece isso foi de Zerinho Epitácio Carlos Antônio Denise Leon Carlos Rafael Zé Odemi agora se não tiver uma verba específica dentro da secretaria uma dotação financeira dentro da secretaria o Biratão também vai passar por sérios problemas nós aprovamos o projeto agora deixando de ser secretaria executiva para a secretaria municipal de cultura é um avanço e turismo é um avanço é um avanço e grande mas a nossa briga senhores artistas aqui presentes é para ter financiamento dinheiro porque vai os grupos de dança hoje montar um espetáculo vai montar um figurino é barato montar um figurino um cenário um espetáculo e aí nós vamos continuar novamente na porta do comércio quebrado cheio de dificuldades sem venda por uma crise pedindo e muitas vezes o dono do comércio não posso ajudar porque aqui o negócio está feio Maglã então é preciso repensar isso os nossos hoje o dia nacional do circo e os nossos circo como é que estão acabados destruídos a não ser os grandes mas os pequenos Cajazeira tem uma casa de cultura muito bonita isso aqui nos dá a vontade de montar espetáculo quando a gente entra aqui dentro vereador dá uma vontade de montar um novo espetáculo nós já estamos retomando irmãs Cajazeiras vamos recomeçar novamente os ensaios aí mas a gente já sabe os obstáculos mas a gente não desiste é 30 anos Agnaldo Cardoso de caminhada de luta mas isso mas isso não é uma questão só de Cajazeira se a gente chegar no Ministério da Cultura quando tem uma crise corta da cultura chega na Secretaria de Cultura do Estado tem uma crise corta na Secretaria de Cultura do Estado quando chega no município corta no município também estou falando aqui me despindo me despindo de vereador mas como ator como artista né vereador ela está doida para ir para casa mas não é porque está dentro mais assim que está pedindo para parar isso ah tá aí é é sofrimento é muito sofrimento e Rivelin e Francelino sabem disso e aí é preciso nós estarmos mais organizados Rogério mas unidos todos os segmentos dança teatro música arte plástica artesanato literatura muitos unidos unidos para a gente lutarmos por mais financiamento por mais financiamento porque a gente sabe do nosso sofrimento Bira eu acredito na tua capacidade na tua inteligência no teu esforço político na tua compreensão de cultura mas a gente precisa pedir ao prefeito Zé Odemir lutar para a secretaria de cultura do município de Cajazeira não adianta ter uma também Mainha me desculpe ter uma regional aqui só que não tem dinheiro não tem nada só figuras Mainha com a boa vontade alguém vai hoje aqui Mainha o que é que tem na gerência regional de cultura para ajudar um espetáculo tem nada tem nada é isso que a gente tem que também esse dia tem muita luta parabenizar o governo Ricardo Coutinho parabenizo demais ele teve uma sensibilidade muito boa porque ele podia me dizer não teatro não vale nada eu vou lá gastar dinheiro em teatro eu vou construir uma outra obra construiu essa obra aqui sustentável para a cultura importantíssima mas precisa juntar o governo do estado o governo do município e ver a questão do financiamento é isso que nós vamos sofrer eu sei o que a gente está sofrendo agora tendo todo o apoio mesmo da secretaria de cultura da secretaria a questão da paixão de Cristo que nós estamos aí essa cara de cansado aqui não é mais do que isso e os meninos sabem que é uma paixão de Cristo essa luta da gente a prefeitura está nos ajudando e muito empresas faculdade de Santa Maria outras empresas aqui de Cajazeiras mas nesse momento nós estamos precisando de 500 reais para terminar e montar outra estrutura do senado da paixão de Cristo mesmo a gente sabendo todo o apoio que a prefeitura de Cajazeiras está dando mas não é suficiente é um desabafo como artista porque é 30 anos 33 anos de luta de avanço mas nós precisamos de um negócio chamado financiamento só fazemos cultura agora porque a cuia está quebrada a bacia está quebrada e aí a gente precisa desse financiamento tanto na Secretaria de Cultura do Estado como na Secretaria de Cultura do Município órgão sem financiamento nós não vamos alugar boa noite muito obrigado eu quero agradecer o vereador Juscelet por compreender pelo tempo convido para fazer essa palavra Ricardo Lassetta do Ricardo Lassetta cinco minutos Ricardo se eu conseguir falar que eu vou já é lá boa noite a todos e a todas vereadores vereadora artistas aqui presentes nosso secretário Cultura do Ibiratã e você vem rápido até porque daqui a pouquinho eu tenho que sair também que eu vou ser homenageada numa faculdade aqui em Cajazeiras 1985 26 de outubro às 20 horas Teatro Ica primeira vez que eu subei aqui foi com um espetáculo de dança a música era eu, 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 eu P de Pato G de Gadoado e a nova estimação é velha não Angélica se eu não me engano eu, Juscelino eu sou anjo hein era balão mágico mas quem cantava não era Angélica sei lá não lembro mais não 33 anos atrás 1985 quando foi em 95 Francelino foi meu primeiro festival nacional em Belo Horizonte quando eu cheguei em Belo Horizonte que a gente ia entrar em cena e teve um cidadão que disse ei merda pra você de gosto vai se lascar eu não sabia o que era isso merda pra você é coisa boa o Piratão hoje na entrevista falou pra mim Ricardo merda porque antigamente os teatros os espetáculos aconteciam em lugares esquisitos em lugarejos e ia muito povo de cavalo de jumento tinha muito cocô muita merda espalhada merda tem muita merda então merda pra vocês aí eu consegui entender depois de muitos anos o Piratão hoje me explicou essa questão concordo com tudo que o vereador falou sem dinheiro a gente vai pra lugar nenhum na verdade e dizer que nós estamos na estrada há 33 anos levamos muitas vezes os nomes de barata tonto porque temos um espetáculo que é sucesso recorde de público especialmente no estado do Ceará a gente volta em cartaz no próximo mês pelo SESC do Ceará com O Terrinha Boa esse espetáculo que é a nossa vida e a nossa cara 23 anos em cena traindo o Corsais só começamos o espetáculo de São Paulo 26 anos e nós já estamos 23 com O Terrinha Boa e a gente não pretende estará com ele montar outros espetáculos se Deus quiser muita força e coragem parabéns o Guido Circo parabéns aos artistas e sensi e parabéns a todos os artistas da arte sendo teatro interpretar um beijo agradecer Ricardo pela compreensão do tempo lembrando a todos que logo depois tem a peça A Feia de Caruaro tão importante convidar o Oswaldo Moesa para fazermos a palavra Boa noite Boa noite à mesa saudar à mesa presidente Moacir à senhora vereadora Leia aos seus vereadores ao público é colocar que Rivelinho colocava uma questão interessante da minha entrada e dos espetáculos que foram que aconteceram aqui depois da reabertura do teatro é o final de semana inteiro que foi com plateia que pagou a entrada a maioria do público presente foi estudante tá a meia entrada funcionou e vai funcionar sempre é o respeito e o que nós queremos como Rivelinho colocou é formar a plateia realmente para que o público venha mais e que se vierem mais pessoas pagando inteira vai ajudar justamente a parte financeira dos espetáculos e dos artistas que comecem a sobreviver realmente da sua arte a questão de uma luta nossa antiga e aí a gente volta a cobrar isso e a Câmara deva estar fazendo uma propositura tirando o documento dessa sessão eu creio eu defendo isso para ser encaminhada ao Ministério da Educação com a propositura de se criar finalmente quem sabe um curso superior de artes eu não diria só de artes cênicas só de teatro só de dança só de música não de artes onde nós tenhamos todas as artes assistidas numa formação superior porque o curso mais próximo que nós temos de artes público é em Natal e o outro São Vicano em Fortaleza eu não sei nem se não me recordo se na Paraíba tem algum curso superior de artes tem né pronto mas mesmo assim são 15 não é fácil de se conquistar uma vaga para se estudar lá e é tanto que nós temos companheiros nossos que estão estudando em Alagoas em Maceió porque não tem aqui muito próximo eles conseguiram passar para lá mas não conseguem passar para um curso aqui próximo nós brigamos para que fosse um dos cursos que fosse colocado na escola técnica estadual fosse o curso de artes e nós somos vencidos certo com a proposta de criação do CEART mas não foi criado o CEART mas também nós não tivemos o curso técnico na escola técnica estadual né e aí a gente pode estar pensando isso para ser no próximo curso da escola técnica estadual seja justamente o curso técnico em artes tá é colocar que muito se falou que o Teatro Ica esteve fechado por 5 anos esteve o prédio esse prédio aqui né mas o Teatro Ica estava vivo está vivo em dois locais hoje nesta estrutura certo mas nós também temos o Teatro Ica também existindo e fortalecendo a cena cênica no Centro Cultural Zé do Norte porque todo equipamento cênico do Teatro Ica foi doado para a criação do Teatro Mini Teatro Geral do Gé certo então nós temos o equipamento do Teatro Ica o antigo todo lá certo é a disposição de todos colocar que o funcionamento do Teatro Ica certo é das terças ao domingo certo aonde a terça quinta é para questões mais de palestras encontros reuniões espetáculos também mas os espetáculos é é uma pauta pensada para as sextas sábados e domingos falar do sistema municipal do Fundo Municipal de Cultura é dizer essa problemática que o Juscelino colocava da questão do financiamento tá infelizmente novamente nós perdemos aí para 2018 por exemplo 1 milhão e 600 mil reais que teria que ser obrigatoriamente por lei do Fundo Municipal de Cultura para ser injetado no Fundo Municipal de Cultura e não foi mandada a proposta pela Prefeitura para que fosse colocada dentro da LOA para 2018 vamos ver se agora em 2019 a gente consegue fazer a garantia desse recurso tá que é o valor de 1% dos recursos que o município é destinado para o Fundo Municipal de Cultura tá programas de artes eventos de formação vão acontecer aqui no Teatro Ica pela Fundação Espaço Cultural da Paraíba que é a fundação que gesta o Teatro Ica aqui em Cajazeiras e brevemente a gente vai estar divulgando isso cursos gratuitos mas também já estamos conversando o Hernandes já está com a proposta se serem finalizada para a realização de um curso de teatro aqui na sala de dança certo aí vai ser pago mas aí vai estar pensando o valor e tal certo e breve ele vai estar divulgando isso também tem uma proposta nossa inclusive a Anésia Gomes que é a nossa presidente o qual eu estou aqui representando a mesma ela tinha outros compromissos mas não pensou e não deu tempo de se deslocar porque ela teve em São Paulo agora recentemente colocava para mim que essa praça central esse jardim central aqui da praça Laci Nogueira certo o qual eu recebo a homenagem de Laci Nogueira nessa praça tá vai ser transformado no anfoteatro tá então vai ser pensado a estrutura pra nós termos aqui na praça Laci Nogueira o anfoteatro certo pra também atender ao público e aos artistas pensando o Teatro Ica em 85 até 99 ele tinha 230 lugares certo aí foi da reforma aí teve a reforma que eu pensava que tinha sido Casco e Lima então não foi foi em Maranhão com a reforma baixou esse número de 230 pra 176 lugares tá é e agora o teatro conta com 278 lugares certo e acabou essa história de que ele desliga o ar porque está fazendo muito barulho liga o ar fica muito quente né tinha essa briga deixa o ar ligado ou desliga era barulho ou calor aí tinha que escolher hoje não hoje a gente brinca dizendo que traga seu agasalho porque aqui agora tem um clima bem gostoso tal e colocar e colocar pra concluir é a questão de que o teatro antes há 5 anos atrás a pauta custava 100 reais há 5 anos atrás custava 100 reais certo hoje a pauta custa 184 e 40 certo sendo que até 1844 reais na bilheteria no bordeiro certo o valor que você vai pagar de pauta é esse após passando 10 vezes o valor da pauta que é 1844 reais vai se cobrar 10% então exemplo deu 3 mil reais de bilheteria você vai pagar 300 reais de pauta desconta os 184 e 30 e 40 que já foi pago você vai pagar somente a diferença desses 300 reais tá certo é a questão de montagem e desmontagem é que se eu for no sábado e eu for fazer a montagem na sexta eu vou estar tirando uma pauta né então foi pensado pelo conselho da FUNESC não foi pensado pela presidente né pelo departamento de artes da FUNESC foi pensado pelo conselho que gesta os teatros e a FUNESC tá é 92 e 20 você vai pagar ou seja meia pauta pra usar pra usar o espaço do teatro pra montagem e mais 92 e 9 e 20 se você for usar o espaço no outro dia no domingo pra desmontagem que você está perdendo dois dias de pauta certo isso não é só aqui tá e um detalhe tanto faz o espetáculo de cachoeira dos índios a cabedeiro o valor da pauta é esse porque nós chamamos pauta local pra quem é da Paraíba as pautas nacionais que aí são os demais estados vai pagar 343,64 centavos certo e aí do mesmo jeito 10 vezes depois desse valor vai cobrar 10% e tal e assim vai né pra a sala de ensaio por exemplo o Hernandes vai estar solicitando se tudo der certo pra realização do curso de teatro então ele vai estar pagando 40% do valor pago por cada aluno ao teatro pra usar a sala certo e o restante vai ficar pra ele tá isso é uma norma que acontece de uma pessoa acontece todos os teatros que são gestados pela Funesc e aqui tem outras pautas então quem quiser solicitar a pauta tem uma questão burocrática que é preencher o requerimento solicitar na pauta e um documento anexo certo uma documentação necessária é feito o contrato você paga no Bradesco a pauta aqui não fica um centavo vai pra uma pessoa tá certo e eu queria colocar isso porque foi tocado a questão do valor da pauta e tal tá mas abril a gente já tá com muitas pautas já pra abril então agora no início do mês a gente vai estar divulgando a programação de abril porque tem muito espetáculo bom tanto local como de outros estados também como de outros locais da Paraíba tá ok se um grupo de dança quiser fazer um ensaio aqui na sala ele paga não pra ensaio não só que toda essa questão você vai vir solicita a gente vê a pauta certo mas não é assim toda segunda-feira o grupo tal vai ensaiar não entendeu até porque são muitos grupos a gente vai ter que eu vou até depois estar reunindo com os grupos de dança com os grupos de teatro pra pensar essa questão certo e só uma coisa em relação a pauta se você solicita a pauta você tem direito a dois ensaios gerais antes sem o uso da nossa luz e sem o uso do nosso som tá mas o espaço pra você fazer a marcação aqui a passagem de som e iluminação é no dia do espetáculo no turno da tarde que a nossa equipe técnica trabalha das 13 até as 23 e 30 tá esse horário que os nossos técnicos Aguinaldo Cardoso e Frank Buriti trabalham é nesse horário tá e aproveitar e agradecer também aos nossos demais companheiros aqui do teatro a Javan que é a nossa eletricista a Marlena a nossa secretária a nossa braça o nosso braço direito que é a Nazide certo sem essa mulher aqui a gente estaria perdido porque ela é quem nos salva de muita coisa tá e os nossos vigilantes também nossa vigilância armada tá certo então se não se todos super bem vindos sempre ao teatro e essa casa é nossa tá então muito obrigado e como disse Ricardo a vocês atores e atrizes muita merda nesse dia de hoje convidar agora da plateia Adriano conhecido como Macaco para fazer uso da palavra também cinco minutos Macaco boa noite a todas e todos quero parabenizar todos os artistas da cidade que bom nascer numa cidade repleta de artistas quando você nasce com uma bicha pobre no parque da esperança e as perspectivas que você tem é bem mesquinhas bem ridículas na verdade tenho 27 anos não consigo perceber nenhuma gestão progressista até o dia de hoje então as minhas perspectivas eram bem poucas e eu intero essas datas como datas de resistência então realmente parabenizar os artistas a todas as pessoas que produzindo arte me fizeram conhecer uma outra cajazeira era aquela cajazeira que não estava posta para mim inclusive me tornar mais inteligente politicamente mais inteligente artisticamente e onde eu chego para performar sou bastante elogiado inclusive vou trabalhar bem na perspectiva das trevas ainda assim consigo ser bem elogiado e eu sempre deixo muito nítido onde eu vou que eu acho que eu não seria o artista que eu estou me construindo se eu não tivesse nascido em cajazeira se eu não tivesse nascido no bairro da esperança assim porque eu acho que a gente tem dialogado outros conceitos como o próprio conceito de sertão que eu acho que a gente precisa inclusive perceber isso que o cinema a música a dança as performances as atuações políticas em cajazeiras elas têm dado um outro valor ao conceito de sertão coisas que a gente está vendo se materializar em composições de músicos locais em produções cinematográficas como eu assisti uma pré-produção que vai sair mês que vem e falo sobre isso e isso vem de onde? essa produção artística ela vem de que? ela vem porque nós somos especiais porque Deus não deu um dom divino de artista? não a nossa capacidade artística ela vem da criatividade só que ela é muito impregnada onde a gente está onde a gente nasce o que a gente respira então muito obrigado a todas as artistas e todos os artistas de cajazeiras por terem me mostrado numa outra cajazeiras e eu não ter me tornado uma pessoa mesquinha como muita gente nessa cidade eu me chamo Macaco Pereira é meu nome artístico sou batizado por Adriano não sou cristão então eu preciso de um outro nome meu nome é Macaco Pereira meu nome artístico e muita gente me pergunta mas eu não entendo o que você faz é porque eu acho que o tipo de arte que eu faço se explicar ela perde sentido ela acha que tem uma coisa de eu não estou de condicionar o olhar mas eu não sou só um artista eu sou um artista pesquisador e apesar de não conseguir emprego em cajazeiras inclusive pela minha atuação artística inclusive por não por ser super mal falado em quase todas as ruas de cajazeiras pelas minhas atuações artísticas eu quero lembrar as pessoas que acham que eu não posso dar aula de história porque eu sou assim que eu não sou apenas um artista mas eu também sou um artista pesquisador e sou muito consultado por outros artistas por acreditarem nos conceitos que eu tenho pesquisado eu tenho pesquisado sobre o conceito de anos 2000 eu tenho pesquisado sobre o conceito de Cafu Sul eu tenho pesquisado sobre o conceito de Monga e tenho pesquisado que esse é um artista morando numa beira de mundo numa beira de mundo você precisa estar se humilhando para conseguir patrocínio numa beira de mundo você precisa estar se humilhando por público numa beira de mundo que você oferece que você propõe algo para a cidade e a prefeitura se quer para para lhe ouvir como nosso coletivo cultural Maria Fumaça que ofereceu duas festas gratuitas a Cajazeiras e nós não oferecemos para depois estar passando na cara nós oferecemos porque nós somos um outro tipo de artista um artista que acredita que a arte ela sendo gratuita para as pessoas isso tem um valor muito maior porque está acessível a todas e quando eu falo uma arte gratuita as pessoas eu estou falando não é o público eu não estou falando gratuito é o artista os artistas tem que ser remunerados sim e é uma tristeza começar a envelhecer em Cajazeiras e ver e assistir a perda de maravilhosas e maravilhosos artistas porque não tem condição de ficar em Cajazeiras não tem condição quando a instituição pelo menos respeita você a cidade também passa a lhe respeitar quando as instituições como Câmara como Prefeitura como Secretaria de Cultura como Balalá não respeitam você o resto da cidade também não respeita e uma coisa muito fácil de acontecer em cidade pequena é transformar pessoas em loucas é transformar pessoas em figuras folclóricas é transformar pessoas em personagens e esse lugar eu não aceito podem me negar trabalho podem me negar oportunidade mas eu não aceito porque a minha voz ela não se cala e não vai ser descredibilizada os artistas com quem eu convivi durante a minha adolescência me mostraram um outro tipo de fazer arte que é uma arte que faça as pessoas pensarem uma arte que não faça o político rir que faça o político refletir e que mostre as opções que nós existimos enquanto profissão e por isso devemos ser remunerados macaco não dá para empregar todo mundo na cidade não dá não dá por uma questão logística por uma questão prática mas nós podemos pegar as pessoas que estão se formando em Cajazeiras e fazer com que essas pessoas retornem ao trabalho para Cajazeiras nós temos bailarins o que é a dança em Cajazeiras? o que é a dança em Cajazeiras? é chique é conceitual tem uma fundamentação riquíssima não são grupos de dança amadores são grupos de dança riquíssimos essas pessoas elas podem continuar em Cajazeiras desde que elas tenham a oportunidade de ficar em Cajazeiras se elas não tem a oportunidade de ficar em Cajazeiras o que é que elas vão fazer? então que terra da cultura é essa? a terra da cultura que expulsa os artistas da cidade porque eles não conseguem trabalho que são considerados loucos porque se for arrumar um trabalho pela prefeitura você tem que se submeter a ficar calado que tipo de arte é essa? e aí uma coisa por exemplo para resolver isso é planejamento a minha fala no dia que eu liguei da entrevista de Ubiratá a minha fala foi deturpada porque todo mundo acha a macaca quer fazer polêmica a macaca quer causar a macaca quer criar um choque não eu não estou estudando a minha vida inteira e como eu entendo com os artistas da cidade para estar fazendo um choque pelo contrário eu acho que a minha fala ela tem um fundamento porque eu não fico inventando essas coisas na minha cabeça por exemplo Fumique Fumique foi aprovado alguns trabalhos cristãos macacola vem ele falar de religião não eu estou falando de religião eu estou falando que se a gente planeja a gente pode pensar uma outra forma de bancar esse tipo de evento uma propositura de livro sobre cajazeiras por exemplo não foi aprovado no Fumique você propõe um livro você acha que um evento temporário que vai durar alguns dias cristão é mais importante do que um livro sobre a cidade macaco como resolve isso logística outros setores da prefeitura outros setores da sociedade poderia arcar com isso enquanto o livro poderia ser valorizado já que o estado e o município são laicos ou não são o museu olha a questão do museu por exemplo a cidade ela não foi fundada por um padre e pela mãe dele a cidade ela foi fundada por pessoas que trabalharam a vida inteira para que essa cidade fosse o que ela é hoje inclusive os artistas da região eles têm muito a serem mostrados enquanto fundadores e fundadoras da cidade a cidade ela não nasceu só pelo religioso então quando eu proponho um planejamento eu não estou dizendo deixar essa história fora eu estou dizendo que essa não é a nossa história única essa não é a nossa história única a nossa história não está ligada às elites de cajazeiras a nossa história está ligada a isso aqui as pessoas que tentam resistir a necessidade que não é fácil não é fácil você morar em cajazeiras não é fácil você lidar o dia inteiro com a objetificação que você chama de doidinho de figura engraçada e pessoa fazendo desprezibilização sabe por quê? porque você não quer ceder não quer ceder com essa mesquinheza esse planejamento mesquinho das gestões que a gente vem vivendo até hoje porque a gente se encontra a gente discute mas amanhã tudo volta a ser como era antes e é tão fácil resolver minha gente vamos ser sinceros planejamento você só precisa de uma mesa um ventilador que é quente demais papel e pessoas interessadas em fazer planejamento e aí o que é que precisa depois desse planejamento? precisa que as gestões abram os ouvidos e não finjam que estão nos ouvindo é preciso que atente-se a isso a história que eu comecei falando sobre o carnaval a gente propôs dois eventos a gente tentou conversar com a organização do carnaval ano passado e as pessoas que estavam na organização elas não conseguiam conceber elas não conseguiam compreender que dois eventos alternativos iam ampliar a divulgação do carnaval se eu fosse um gestor eu diria nossa muito obrigado porque você está contribuindo para que o carnaval da nossa cidade seja melhor ainda porque em Cajazeiras não existe apenas forrozeiros em Cajazeiras não existe apenas elite em Cajazeiras não existe apenas pessoas arrumadinhas bonitinhas formativas em Cajazeiras existe muito doida e muita doida em Cajazeiras existem muitas pessoas pobres em Cajazeiras existem muitas bichas e travestis que nunca pisaram no teatro porque achavam que esse espaço não era da gente olha a macaca e aí a macaca está viajando o que é mais importante bancarmos com um fundo municipal de cultura eventos cristão ou bancarmos por exemplo com um fundo municipal de cultura formação política para esses jovens para que esses jovens de Cajazeiras aprendam a se inscrever em habitais para que esses jovens de Cajazeiras tenham autonomia de não estar precisando de produtoras que eles mesmo possam escrever seus projetos formação cultural cêntrica formação cultural de dança formação cultural o que são as artesãs de Cajazeiras você chega para uma artesã em Cajazeiras e você diz assim vamos expor seu trabalho não quero sabe por que ela não quer? porque todas as gestões que passaram até hoje brincaram com essas pessoas chegavam lá vamos fazer uma feirinha leva as pessoas como objeto para dizer que está fazendo alguma coisa só que não faz morre por ali então a minha proposição nessa dia que eu entendo como medo e resistência é concordo totalmente com o Juscinel primeiro começa pelo dinheiro não se faz arte sem dinheiro não se faz arte por amor arte não é um dom de Deus arte é antes de tudo um trabalho e que exige muito exige às vezes consequência seríssima dos artistas como você não conseguir um emprego na sua cidade e tentar sobreviver ainda assim então a arte precisa de financiamento depois do financiamento nós precisamos de planejamento e planejamento não se faz apenas com as pessoas da gestão em vigor planejamento se faz convidando outras pessoas que querem contribuir inclusive com estudo porque planejamento de gestão poupem-me não pode sair da cabeça de seu ninguém planejamento de gestão com dinheiro público precisa sair de teoria precisa sair de teorias científicas precisa sair de estudo de comunicação de ouvir as pessoas se nós não pararmos para ouvir as pessoas de cajazeiras nós continuaremos sendo esse bando de pessoas que ficam fingindo que nós somos uma terra de cultura porque nós podemos até ter sido porque eu só tenho 27 anos só posso falar de 1995 pra cá que é quando eu tenho lembranças antes eu não posso falar podemos até ter sido a terra da cultura mas está bem complicado assistir esse êxodo da juventude acordar de manhã cedo ligar o rádio e ver pessoas a juventude de cajazeiras está perdida óbvio óbvio está perdida o que é que eu vou fazer de noite? vou pumbar? ó pra onde eu vou? o que é que eu vou fazer de noite em cajazeiras? o que é que eu vou fazer de tarde? qual é a minha perspectiva? eu tenho 15 eu tenho 18 eu tenho 15 e 6 eu vou fazer o que? me diga o que eu vou fazer se eu não tenho e oportunidade vamos ser bem sinceros pra também deixar tudo nomeadozinho oportunidade não é as pessoas somente que tem que ir atrás não as gestões elas são pensadas pra pensar isso pra gente planejar planejar o que é gestão não é um favor que a UB nos faz planejar a gestão é uma obrigação com quem trabalha com dinheiro público é obrigação do vereador é obrigação do prefeito é obrigação do governador estudar estudar pra fazer um planejamento coerente pra fazer um planejamento eficaz pra fazer um planejamento que não sirva apenas como band-aid esse é o problema dos nossos planejamentos municipais porque a gente só quer remendar as coisas a gente não quer pensar a longo prazo o que será essa cajazeira daqui a 10 anos porque nós estamos vivendo um golpe no país as secretarias de cultura as secretarias de mulher as secretarias que trabalham com recorce de minoria como população negra não que sejam minorias mas como é dito no conselho as secretarias são as primeiras afetadas durante um golpe institucional que a gente está vivendo o que será a cajazeira daqui a 10 anos será a mesma coisa 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 cajazeiras tem artistas que são conhecidos internacionalmente isso não é brincadeira onde você chega no país onde você chega no Brasil que se você falar cajazeiras as pessoas conhecem onde você chegar no Brasil as pessoas conhecem cajazeiras as pessoas daqui são fortes as pessoas daqui são criativas as pessoas daqui elas são especiais não são mais especiais do que as outras mas são especiais aqui dentro por conseguir sobreviver aqui dentro elas são especiais porque não é fácil morar em cajazeiras não é fácil não ceder para ser mesquinheja em cajazeiras não é fácil ser um artista em cajazeiras principalmente quando você é um artista que quer colocar coisas no chefe não é fácil minha fala é com esse tom parece grosseiro parece que eu estou falando de cima para baixo mas eu não consigo conter minhas emoções nem tenho para que estar fingindo então outra coisa que eu quero falar é isso que a minha fala não é uma fala de estar contando pessoas mas de falarmos o que acontece porque senão ficamos a gente todo mundo fingindo e a responsabilidade é de todo mundo no entanto é maior para as gestões porque a gestão recebe dinheiro para isso e os funcionários são pagos para isso então os planejamentos precisam ser perfeitos e serem coerentes no mais muito obrigado a todos e a todos desculpa por interromper o tempo mas o é que é necessário quero agradecer também a Adriana e a Cate Pereira como dizem na mina quero agradecer a Terea Sertão que está ainda transmitindo aqui essa sessão especial convido o secretário de cultura o Biratandio Assis representando também o prefeito da cidade brasileira para fazer uso da palavra lembrando que logo a voz tem a peça feira de Caruaru meus queridíssimos companheiros de arte de teatro boa noite boa noite cajazeiras boa noite cajazeirense cajazeirados e me honra muito nesse momento representar o prefeito Celdemir e me honra também a confiança reservada por ele e pelos colegas do teatro em meu nome e eles todos sabem que eu vim para criar eros não vim para dividir eu vim para somar eu começaria e muito própria minha fala depois do nosso querido macaco macaco eu assino embaixo você diz só com algumas observações primeiro nesse momento novo de cajazeiras mas antes eu tenho que dizer o seguinte eu cumprimento todos os da mesa na pessoa de Ribeirino porque reforço todos os cumprimentos que ele fez para os nossos companheiros da arte de cajazeiras e em nome das mulheres e também em nome dos vereadores eu cumprimento minha querida Leia Silva cumprimentando essas pessoas eu quero dizer o seguinte voltando o questionamento que o macaco fez que procede só que nesse momento ele foi uma palavra e repetiu várias vezes que eu gosto do planejamento e essa foi a intenção dessa secretaria que se estabelece todos sabem aqui que o meu primeiro momento na secretaria foi convidar todos os segmentos de arte para criar um planejamento porque não era um planejamento que vinha de cima para baixo era um planejamento que a classe teatral queria eu queria saber o que é classe teatral que a classe artística que eu queria queria e se reunimos com o segmento de teatro de dança de artesanato de literatura de música e estamos elaborando e já executando os anseios desse planejamento qual era o primeiro caulo da classe artística jazenas era não ter apoio não ter lugar para ensaiar não ter passagem para se locomover para mostrar a arte de cajazeiras quem sabe está vendo o que está acontecendo invadimos o casarão da Fã de Sobreira já era um espaço para os ensaios e a paixão de Cristo sabe disso sábado domingo está lá com as salas à disposição dos artistas de cajazeiras o Centro Cultural Zé do Norte foi falado aqui é propósito nosso que é mais outro espaço que está sendo trabalhado para abrigar ensaios e o teatro Geraldo Lundujer aqui eu tenho uma honra de prestar uma homenagem nesse momento foi ele que me introduziu me convidou fez o primeiro convite dos anseios que eu tinha de ir ao Espírito para fazer diário mas hoje eu acho que outra coisa que o Macaco falou que me me foi muito forte foi além do planejamento que eu concordo as palavras do Macaco foram pertinentes a de a de nosso querido Justinério também mas permita data venha na qualidade de advogado que eu sou e que nunca usei permita discordar que eu acho que o dinheiro é bom mas não é tudo se faz arte é com vontade primeira vontade tem vontade tem a metade aí depois meu querido Justinério há 35 anos eu vou começar eu queria fazer uma panorâmica da história desse teatro eu sou daqueles meu caro que já fez disputaram lá em João Pessoa dois milhões de cruzeiros na época na mão de um grupo e esse grupo não fez nada tiraram e botaram para outro e eu vou dizer que foi no governo de Buriti para inaugurar o espaço cultural e a gente montou um espetáculo chamado Papa Rabo em cima da obra de Zé Lídio Reio Fogo Morto sem muito chão e foi um dos melhores espetáculos a exemplo de volta Sarapalha feito do estado da parede porque nós tínhamos vontade e raiva para fazer naquele momento quero dizer que o dinheiro é essencial e eu agradeço muito meu companheiro Justinério quando briga para vir a Secretaria de Cultura para a gente fazer uma revolução cultural nessa cidade porque o dinheiro é essencial mas repito mas não é tudo esse dinheiro todo numa conta de uma secretaria sem ter um Juscinério brigando sem ter um Macaco brigando sem ter um Osvaldo aqui brigando sem ter um Rivelino com outro soldado desse da luta sem ter essa comissão parlamentar da Câmara Municipal de Cazinha não vale nada não fica lá ninguém sabe nem gastar eu vou misturar duas coisas aqui é pegar o companheiro Juscinério e dizer vamos brincar com dinheiro para fazer um projeto de cultura na cidade de Cazazeira na nossa terra porque sem dinheiro não se faz nada mas vamos juntos criar elos criar laços e dizer que o dinheiro não é tudo precisamos de vontade para fazer Juscinhos eu não estou aqui para dividir não estou aqui para somar para criar laços mas hoje no dia do teatro eu vim com o propósito de dizer que há 33 anos naquela porta ali há 33 anos eu virei Juscinério e namorávamos de teatro e entre espíritos e foi muito bem colocado aqui no dia 25 de janeiro de 1985 eu dizia naquela porta uma frase de Fernanda Montenegro dizendo o país que não tem um teatro forte é um país fraco um teatro ou melhor uma cidade se apresenta pelo teatro forte que ela representa e dizia também Fernanda Montenegro vocês imaginam vocês nem imaginam o que é uma cidade que tem a cara de um povo só porque lá ele tem um teatro uma casa de espetáculo e essa luta começou o próprio governador Wilson Braga certa vez me disse eu quando dei aquele teatro para Cajazeiras todo mundo dizia tu é doido rapaz dá um teatro para Cajazeiras teatro não dá voto teatro não dá voto é verdade ele disse mas tira teatro não dá voto mas tira porque o teatro é uma ferramenta transformadora de mentes e gente de uma comunidade para um compromisso melhor com a própria justiça e grandeza humana mas eu gostaria de dizer falar de Ica também e começando a história desse teatro eu queria resgatar a história do teatro da minha terra que quando entrevistava o nosso querido Deus Zé ele dizia vira os primeiros grupos de teatro de Cajazeiras surgiram nos anos 30 e 40 e o primeiro grupo de Cajazeiras foi os Romeiros do Futuro tinha um dos anos um grande agitador cultural da época da cultura e do esporte muito bem retratado do livro de Eudes Van Lopes depois veio Idel Brando Assis e em 1953 no ano que eu nasci ele criou o TAC Teatro Amadores de Cajazeiras nos anos 50 ele era o dono da cena foi deputado estadual sai de Cajazeiras depois entrega a perteca para Irem Irem Espíris que Cajazeiras nasceu para ser ousada porque no dia de hoje a gente vê uma sessão dessa ouvir o discurso desse de macaco nos sensibiliza da forma inclusive avançada como ele se propõe como ele fala aí me lembra uma história que Ica me contava diz que encontrou um amigo no Rio de Janeiro que disse olha eu sou de Cajazeiras aí o cara diz ah você é de Cajazeiras eu já vi muito falar nessa cidade é uma terra de um povo avançado e ousado dizem que lá tem até gente que faz teatro não era isso que a técnica gostava de dizer tem até gente nessa cidade que faz teatro isso nos anos 60 de um cinema quer dizer essa ousadia essa vontade de fazer continua com a gente graças a Deus mas fazendo uma retrospectiva que já foi muito bem colocada aqui eu não ouvi falar do dia internacional do teatro que nasceu no ano de 1961 na cidade de Paris tem o ITRI Instituto Internacional do Teatro para se comemorar o dia mundial do teatro e o dia nacional do teatro muito bem colocado histórico muito bem colocado pelo nosso querido vereador Ró Serlano Jó Ró Serlano Jó Serlano eu fui perguntar será Jó Serlano ou Jó Serlano Ró Ró Serlano eu perguntava nesse momento ali ao meu querido Moacir não é nome Moacir era Alos e por conta desse dessa dúvida causei esse contratempo mas olha outra coisa é que eu digo que Caxazeiras vive um momento novo há cinco anos falávamos aqui com o governador Ricardo Coutinho que vamos ser honestos deu um grande presente à classe artista à classe teatro de Caxazeiras é uma uma sala que nos dignifica que dignifica a história desse dessa cidade vamos dizer demorou mas podemos até dizer que valeu a pena a espera por esse presente por essa beleza desse teatro o teatro está pronto querido Oswaldo concreto luz cimento ar-condicionado panos cortina ordimentos lindo maravilhoso mas é preciso que a inteligência o talento agarra do ator de Caxazeira do artista de Caxazeira pise pise esse palco como com muita grandeza que meu querido Hernandes assim que entrou aqui dá um beijo como foi dar na mediagração é esse amor é beijar esse espaço mágico que nós recebemos de presente e temos muito que lutar meu caro José Ciderio concordo muito com você precisamos da ferramenta chamada dinheiro precisamos de compromissos de pessoas precisamos de boa vontade da classe artística não só do teatro mas do dançarino do músico do artista do artista de teatro da literatura do poeta do escritor precisamos concluir uma cena nova Caxazeira nesse dia eu diria meu querido presidente Moacir a quem eu tenho muito respeito carinho admiração eu diria cinco horas para falar mas apenas tenho cinco minutos e não quero extrapolar mas eu tenho uma certeza que Caxazeiras com a grandeza que tem com a ousadia que sua história tem nas artes seja ela teatral a gente vai corresponder essa expectativa vivida nós vamos viver um grande e novo momento e para isso não é de ir a como secretário e pela confiança de todos que agradeço é juntos nós juntos viu meu querido Jocinério juntos nós iremos fazer um momento novo para a cultura da terra do Padre Rolim muito obrigado e um beijo no coração e do Senhor viva o teatro viva a vida viva a arte quero agradecer a todos que estão nesse momento no auditório do Teatro Ica quero agradecer a TV Sertão que está transmitindo agradecer a todos os vereadores a vereadora Lea Silva ao secretário Miratanda Assis a todos os atores e atrizes que estão nessa tarde noite de hoje que começou a sessão na tarde e declaro encerrado essa sessão especial e peneirante a alusão internacional do teatro e do cinema agora vamos para a peça a feia de carol